Céu, tão grande o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras, Pra onde elas vão, não sei, não sei, e o vento que canta nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, Mas que são minhas, e de você também, Ai, DJ, se soubesses o bem, que eu te quero, mundo, Seria din-di, tudo din-di, é lindo din-di. Ai, meu din-di, se um dia você for embora, me leva, Contigo, din-di, olha, din-di, adivinha, din-di. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei, A minha vida inteira, esperei, esperei. Você é, meu din-di, que é a coisa mais linda que existe a você, Não existe din-di, fica din-di, adivinha, din-di. E as águas desse rio, onde vão, eu não sei, E as águas desse rio, onde vão, eu não sei, E a minha vida inteira, esperei. E a minha vida inteira, esperei, esperei. Por você, meu din-di, que é a coisa mais linda que existe a você, Não existe din-di, fica din-di, adivinha, din-di. E a minha vida inteira, Eu não sei...